Bom gente, hoje é dia de passear, vamos nessa, tenho que fazer supermercado, tenho que tomar um cafezinho, que tal um chocolatinho quente agora, hein? Ai, que delícia de programação, depois fazer supermercado e... Veio aí, vê as coisas lá, não é o que tem que fazer. E aí, Mika e Manu, essa é pra vocês. Oi gente, tô aqui, no Rio Mar, tomando meu chocolatinho quente com o meu quiche de queijo do reino, que eu amo. Ai gente, como eu amo estar aqui. Amo demais estar aqui, sabe? Não me sinto tão bem aqui. E é isso, depois vou fazer supermercado e outras coisas. O tempo tá nublado. Eu amo esse horário porque não tem ninguém, o shopping fica vazio, tá vendo? Porque é cedo ainda, é muito legal. Ai, fica aquele, sabe, aquele silêncio. E um cheiro gostoso. Ai. Que Deus proteja esse lugar, sempre. Ai, que Deus... Não sei, não sei, não sei. Música Gente, é por isso que eu amo esse shopping Gente, olha o kit Zanissan, que lindo R$25.000 Bom gente, terminei tudo Agora eu vou passar na casa do meu papi Pra entregar uma encomenda a ele É isso aí gente Bom gente, agora eu vou mostrar pra vocês As minhas pequenas comprinhas Sem ser de supermercado, né? Que supermercado eu já guardei, esqueci de mostrar Mas eu vou mostrar o que eu comprei pra mim Essa blusinha da Zara por R$39 Achei uma graça Bem verão Esses potinhos pra fazer sabonete líquido Certo? Esse esmalte Foca, 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 foca Fada Esse óleo de coco Que no lojão do cabeleireiro Tá por R$19,00 Vale a pena a gente comprar Porque tá caríssimo por aí Esse Neutrox Pra fazer Amaciante E essas bonequinhas Fofinhas Princesinhas Pra dar pra duas princesas Que eu conheço Duas meninas Que eu conheço E são filhas Da ex-babá do meu sobrinho Tá Vou dar pra eles E esses pequenininhos Aqui também Eu vou fazer sabonete Bom pessoal O blog de hoje termina aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostar Dê um like Se inscrevam no meu canal E até os próximos vídeos Um beijo Fiquem com Deus E tchau Tchau